Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Sou a Vânia Freitas. Sejam todos bem-vindos ao canal Amor e Cheio. No vídeo de hoje, como eu falei sobre o amor próprio essa semana, eu resolvi trazer cinco perfumes para mulheres que se amam, tá bom? Mulheres empoderadas, mulheres que têm autoestima elevada, ok? Então vamos lá. O primeiro perfuminho que eu apresento para vocês é esse aqui, ó. O Biografia Assinatura. Esse perfume aqui é um perfume encantador, minha gente. Ele é um perfume assim, com notas florais. Ele tem notas florais e ao mesmo tempo ele tem... Kumaru, né? O Kumaru, a fava tonka lá fora, né? A semente do Kumaru é bem adocicada. E realmente ele fica muito adocicado, esse perfume. Ele é adocicado, porém não é aquele adocicado enjoativo, não. Esse perfume aqui, ele vai muito na vibe do Olympia, tá? Tem um talcadinho, porém eu não sinto aqui a notinha salgada, não, que tem no Olympia. Ele é um perfumão encantador para mulheres empoderadas, ok? Mulheres que se amam. O próximo perfuminho é esse aqui, ó. O Hypnose da Lancome. O meu está bem amarelado, assim, porque ele chegou aqui, o líquidozinho, era bem azulzinho. Porém, perfumes com notas, com líquido rosa ou azul, eles tendem a mudar de cor, tá bom? Esse aqui mudou até porque ele tem baunilha. Esse perfume aqui é um perfume também misterioso para mulheres que se amam realmente. Ele é um perfume que, além de você encantar, tá bom? Dificilmente você não recebe elogios com esse perfume aqui. Olha, você, esse perfume aqui, ele é campeão de elogios. Ele encanta tanto homens quanto mulheres. Você vai receber elogios diversos. Ele é bem misterioso, minha gente. Ele tem a flor de maracujá, ele tem baunilha. Ele é um perfume realmente encantador. Sério, minha gente. Perfume para mulheres misteriosas. Esse é o tipo de cheiro que você não vê por aí, tá? Esse cheiro aqui você não vê em toda a esquina, não. Mas, se você não quiser gastar muito com esse aqui, você tem a opção do... Da Paris Elysée, tá bom? Só que eu esqueci o nome aqui, mas eu vou deixar aqui. Eu esqueci o nome, juro. Outro perfuminho maravilhoso é esse aqui, ó. O Farway, o Glamour. Minha gente, esse perfume aqui, além de ser barato, inclusive foi o perfume que eu usei hoje. Vou até passar um pouquinho aqui. Maravilhoso, minha gente. Esse perfume, ele é elegante. Ele é chique. Ele é perfume de mulher que se ama realmente. Olha, esse perfume aqui, você passa um pouquinho. Você passa umas quatro borrifadas. Você fica cheiroso o dia inteiro. Ele tem flor de laranjeira. Ele também tem um patchouli de fundo, assim, na base. Porém, não é aquele patchouli gritante e irritante, né? Aquela nota madeirada que tem no Andy ou não. Esse patchouli aqui, ele ficou super elegante. Maravilhoso, minha gente. Tem baunilha também. Esse perfume, ele tem uma saída, assim, de cassis. Também tem pimenta rosa. Isso, olha. Eu vim só conferir aqui pra saber se eu não tinha falado besteira. Gente, o cassis, ele traz esse toque frutal, adocicado. Um tantinho, um azedinho, tá bom? E a pimenta rosa aqui foi só pra trazer um azinho especiado. Mas esse perfume, ele não é especiado, não, tá bom? Ele é maravilhoso. Ele, você fica elegantérrima e vale cada centavinho. O próximo é um lindo aqui. O próximo é aquele perfume que chama a atenção, que arrasa quarteirões. Eu não conheço nenhum perfume aqui. Eu não tenho nenhum perfume assim que seja igual a esse, não, tá bom? Se assemelha, chega próximo, vão na vibe, mas não são iguais. Estou falando de qual, minha gente? Eu estou falando desse perfume aqui. O Una Senses. O Una Senses. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, que perfume lindo. Que perfume lindo é esse? Vaininha, não delira, não. Delira, sim. Delira. O perfume é meu. Delira. Minha gente, minha gente, esse perfume é o perfume do poder. É aquele perfume da mulher que se... Assim, olha, olha, hoje eu acordei preparada. Hoje eu acordei necessária. Hoje eu acordei maravilhoso. É aquele perfume que levanta o seu astral. É aquele perfume que, olha, espanta a tristeza. Ele é um perfume florental, tá bom? A flor mais evidente que existe nesse perfume aqui é a tuberosa. Porém, a tuberosa aqui... Quase não saiu a tuberosa. A tuberosa aqui, minha gente, ficou trabalhada de uma forma que ela ficou com nuances adocicadas de fava tonka. Ele tem fava tonka de fundo. E, gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Maravilhoso! Chega, me encanto quando eu falo desse perfume. Eu me empolgo de um jeito que, olha, esse perfume, ele tem um toque de café arábica. Ele também tem... É como se fosse uma geleia. Eu sinto assim como se ele fosse uma geleia com um toque assim de... Sim, o cumaru aqui, né, é uma semente que lá fora também é conhecido como fava tonka, como eu falei. É uma semente que ela traz umas nuances assim, adocicadas, tá bom? É como se fosse baunilha e, ao mesmo tempo, adocicadas. Não, gente, cremosas. É um toque adocicado, tá bom? Da baunilha, porém, com uma cremosidade de amêndoas. O cheiro parecido com amêndoas, tá bom? Então, ele é um perfume cremoso. Olha, tá bom. Parou, parou, vaninha. Pois é, gente, esse aqui. Usa esse perfume aqui que você... É como se você dissesse assim. Eu me amo. Eu sou maravilhosa. Diva. Ai, já tô cansada de dizer aqui. Repita comigo, repita comigo. Eu sou uma diva maravilhosa. É, gente, tem que se achar. O outro perfumão de mulher empoderada é esse aqui, olha. O Ilia Secreto. Esse perfume. Ai, meu Deus. Esse perfume, ele tem um toque assim. É outro perfume lindo, maravilhoso, que eu amo. Esse perfume, eu amo. Gente, ele tem assim, uma saída de cassis e um toque achocolatado. Eu sinto chocolate nesse perfume, embora eu acho que não tem na pirâmide dele. Eu acho que não tem, não. Mas eu sinto. Então, é uma uva. Esse aqui é já como se fosse assim uma gelé de uva com um toque de vinho, tá bom? Então, frutas roxas, um combo de frutas roxas com uma base bem cremosa, uma base de fava tonka. Ele é maravilhoso. Ele é um perfumão de mulher que se ama, que se cuida, tá bom? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje, tá? Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí, diga aí pra mim, comente aqui embaixo qual é o seu perfume que você coloca. E eu passo aquela impressão assim, vem de dentro assim de você. Da sua alma, sai da sua alma assim, de dentro de você, dizendo assim, eu me amo. Qual é o perfume? Vou adorar saber, tá? Deixe seu comentário aqui. Se inscreva no canal, se você gostou do canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo compartilhando, você chamando mais pessoas, né? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.